Olá pessoal, é com muita alegria que eu venho compartilhar com vocês de primeira mão que chegou o tempo tão esperado do lançamento do Turrenas. Deus é bom e no seu tempo perfeito, nós sabemos que este projeto irá abençoar as suas vidas, a nossa nação e o sertão nordestino, que é a região mais carente, carente do Evangelho, carente de desenvolvimento social, nós testemunhamos, nós estivemos ali e vimos com os nossos próprios olhos como aquele povo é amado e sofrido, como nós cremos que Deus usará o Turrenas para abençoar o sertão. Então, abra o seu coração e já esteja preparado, porque em setembro você poderá conferir aqueles momentos de intercessão, de adoração, em que o Senhor derramou chuva do céu como um sinal para nós, nos confirmando, nos encorajando, porque Ele está conosco e com todos aqueles que se colocarem na brecha pelo sertão e pelo Brasil. A partir de agora, nós estamos novamente independentes, o dia de hoje do trono não está mais associado a nenhuma gravadora e nós agradecemos a Deus por este novo tempo que chegou. Em setembro, tu rende!